O crime repercutiu em redes sociais após populares filmarem as agressões na avenida Júlio Assis Cavalheiro, no centro de Francisco Beltrão, na noite de 7 de outubro. A vítima ainda tentou correr do agressor, mas caiu e recebeu diversos golpes de barra de ferro na cabeça. Após o ataque, o agressor seguiu pela avenida, sentido Praça Central. O rapaz, de 29 anos, foi socorrido em estado grave, inconsciente e encaminhado ao hospital regional pelo corpo de bombeiros. Três dias após o crime, o autor se apresentou aqui na delegacia de Francisco Beltrão, acompanhado de seu advogado e reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. A polícia civil continuou a investigação e nesta semana a justiça deferiu o mandado de prisão preventiva. Na manhã desta quarta-feira, o homem foi preso pela polícia civil. O suspeito de 25 anos, que não teve o nome divulgado, que já possui outras passagens pela polícia, está detido na cadeia pública de Francisco Beltrão à disposição da justiça. A vítima segue internada em estado grave no hospital regional. De acordo com as investigações, a vítima e o agressor tiveram uma desavença anterior por conta de uma bicicleta, fato que teria ocasionado a agressão. A bicicleta também foi apreendida. Pelo que apuramos aí, tudo envolveu aí uma inicial discussão aí, uma divergência entre vítima e autor relativa a uma bicicleta. Não sabemos qual fato, precisamente, envolve essa bicicleta. Por quê? O autor se reservou ao direito de permanecer em silêncio e a vítima a gente não teve condições de ouvir ainda, que ela encontra-se hospitalizada. O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado para apreciação do Ministério Público e Poder Judiciário. O agressor deve responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Dez dias para concluir essa investigação e remeter tudo à apreciação do Ministério Público, que é o titular da ação penal, e ao Poder Judiciário. Após concluir esse inquérito, ele pode permanecer preso? Acreditamos que sim. Acreditamos que deve continuar preso. A prisão preventiva não tem um prazo fixado. Então, acreditamos que deve continuar preso à disposição da Justiça.